E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, Matheus Jusinei. E cara, se você tá ouvindo essa fita é porque você não é um dislike, você é um like. Deixa o like, tá bom? Não seja um dislike. É isso, onde é que desliga? A segunda temporada de 13 Reasons Why trouxe inúmeras reviravoltas que ninguém esperava e ninguém conhecia da história. E sabe o que mais ninguém pode deixar de conhecer? Essa comunidade aqui que eu baixei no meu celular sobre 13 Reasons Why. E é uma comunidade exclusiva que fala só sobre 13 Reasons Why. Claro que se você baixar o app você não precisa ficar só nessa comunidade, você pode entrar, sei lá, nessa comunidade aqui de Stranger Things, você pode acessar. Você pode também acessar essa comunidade aqui de La Casa de Papel. E essa comunidade da Mino, de Turkey Reasons Why, é tipo, se você não tem, você tá perdendo, entendeu? E você também pode testar os seus conhecimentos com todas as pessoas que vão estar online no momento. Inclusive, eu achei aqui um post muito interessante falando sobre o que ia acontecer se a Hannah Baker estivesse viva. Como é que ia ser a série. Tem muita coisa interessante aqui falando sobre todos os porquês. E você só pode conferir esse post baixando o app da Mino. Ele é de graça, tá na descrição e a gente pode se encontrar por lá, tá bom? Meu nome também tá ali. Cara, eu acho que todo mundo ficou bem desconfortável assistindo aquela cena do banheiro do Tyler, né? E é impossível você não sentir a angústia do personagem e não se sentir na pele dele. Bom, então, se eu te dissesse que isso foi proposital, se eu te dissesse que a série queria que você se sentisse na pele dele, você ia acreditar? É óbvio, mano. A série sempre faz a gente sofrer. A sensação é pior ou tão parecida quanto a cena da banheira da Hannah na primeira temporada. E o produtor e o criador da série, o Brian York, falou que essa cena foi pensada para que as pessoas se sentissem no lugar do Tyler. E que ele não conhece ninguém que assistiu a cena e não sentiu aquela dor. Eu não sei, você sentiu aquela dor? Se você sentiu aquela dor no seu negócio, comenta, né? Que doeu. E é importante destacar uma coisa que você não sabia, que também aconteceu na primeira temporada, é que muita gente começou a dizer que a Hannah não foi estuprada porque ela não disse não, entendeu? Porque ela não pediu para o Bryce parar. Então, nessa temporada, o que os produtores decidiram fazer é mostrar o abuso na versão masculina. Porque, para quem não sabe, aquilo que o Tyler sofreu foi um abuso, entendeu? Mesmo que não seja um abuso da maneira que a gente conhece, ele abusou agressivamente e botou um cabo de vassoura no Tyler. Então, é um abuso, entendeu? É uma coisa muito pesada de se ver. E eles quiseram abordar isso porque tanto o estupro feminino quanto o masculino, os dois lados sofrem, entendeu? O homem, assim como o Tyler, tem muita vergonha de falar porque ele quer demonstrar a masculinidade dele. E é exatamente por esse motivo que ele não falou para a mãe dele, por pura vergonha, entendeu? Porque ele é um homem. E assim como a Jessica sofreu e estava com vergonha de falar, o Tyler também vai sofrer na próxima temporada. Porque vai ter uma próxima temporada, mas a gente já fala dela, tá? Continua no vídeo. Eu não sei se você chegou a ler algumas notícias aí no ano passado dizendo que muitas pessoas alegaram que a série 13 Reasons Why é irresponsável porque ela incentivou muitas pessoas a cometerem suicídio. Tanto que agora a gente sempre vê no começo dos episódios um aviso dizendo que quem tem problema pode recorrer ao 13reasonswhy.info e eles dão suporte para pessoas do mundo inteiro. Tem até a versão em português. Então eles até podem ter tido uma atitude imatura no começo, mas eles perceberam que a proporção dessa série é gigantesca. E assim como ela ajudou muitas pessoas, ela também atrapalhou muitas pessoas. Então se você está passando por algum problema, 13reasonswhy.info pode ajudar você. E a gente entra nesse assunto das pessoas questionarem a série porque agora na segunda temporada, muitas pessoas alegaram que eles estavam sendo imaturos de novo abordando temas como o uso de armas em escola. Que é uma coisa que está muito em alta lá fora. Toda semana você vê lá fora uma notícia dizendo que algum aluno usou arma numa escola americana. Enfim, é um assunto que está em alta. E essa série podia acabar incentivando outros adolescentes a fazerem esse tipo de coisa. Mas os próprios produtores da série revelaram que não era porque eles iam deixar de falar do assunto que ele não ia estar acontecendo. Você está entendendo? Não é só porque eles vão deixar de falar sobre o uso de armas que vai parar de acontecer. É óbvio que tem o risco deles incentivarem alguém a fazer isso. Mas mano, está muito claro na série que isso é um alerta para que as pessoas não façam. Para que os pais fiquem de olho nos filhos deles. Então não é só porque você está tapando o sol com a peneira que ele vai deixar de passar. Esse é um assunto que está em alta e precisa ser retratado. Eu achei a decisão deles muito boa. Assim como o suicídio estava em alta, isso aí também está. Cara, assim, olha, eu aposto com você um like. Se você está assistindo esse vídeo, você tem nojo do Bryce, do personagem Bryce, sabe? Tá, se você não tiver, tudo bem, né? Só que você é um maníaco, entendeu? Se você não tem nojo do cara. Bom, tudo bem, é só você odiar o Bryce, entendeu? O personagem Bryce. Agora você odiar o ator que interpreta ele, aí você é outro maníaco, entendeu? Porque no ano passado, logo depois da Netflix liberar os episódios da primeira temporada no serviço de streaming, o ator Justin Prentice, que interpreta o Bryce na série, começou a receber ameaças nas redes sociais dele, dizendo que ele era um estuprador, que ele tinha que morrer. E cara, eu me impressiono como tem gente que não sabe diferenciar a ficção da realidade, entendeu? Isso é uma ficção, mano, você não tem que odiar o ator. Você pode odiar o personagem, o cara não tem culpa nenhuma, é o trabalho dele, entendeu? Então, se você odeia o Bryce, beleza, mano, entendeu? Significa que o ator é muito bom, e ele conseguiu passar aquela raiva que a gente tinha que sentir do personagem. E um dos produtores também comentou que fazer o Bryce se safar pelo estupro da Jessica foi uma coisa planejada propositalmente na série. Porque pra quem não lembra, no final da temporada, a Jessica decidiu renunciar o Bryce pelo abuso que ele fez com ela. E aí, na hora do julgamento, quando ele ia receber uma pena, o juiz disse que ele só ia ficar três meses na condicional. Ou seja, ele tá livre, ele pode fazer o que ele quiser, só que se ele aprontar mais alguma coisa, ele vai preso. Ele basicamente se safou, entendeu? É só ele não fazer mais nada. E segundo o produtor da série, eles fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos e descobriram que grande parte dos casos lá fora, onde a pessoa é branca e rica, tem uma pena mais leve do que alguém que é negra, homossexual, e por aí vai, entendeu? E aí, durante a roteirização da série, uma mulher chegou nesse produtor e falou Caramba, você vai deixar o Bryce se safar? Todo mundo vai ficar bravo com você. E aí ele disse assim, e eu quero que fiquem bravas, entendeu? Porque eu quero mostrar a realidade. Eu também não ia gostar disso. Só que a gente tem que aceitar a vida real. E é difícil, entendeu? Todo mundo ficou irritado com essa situação aí. Um dos roteiristas de 13 Reasons Why, chamado Nick Schiff, é um ex-viciado em drogas. E ele quis retratar como é largar o vício na série, entendeu? Que não é uma coisa fácil, que é uma coisa nojenta e muito difícil de se fazer. Você sempre dá uma recaída. E ele levou o ator Brandon Flynn, que interpreta o Justin na série, pra uma clínica de reabilitados. E aí lá ele fez um laboratório, entendeu? Que é tipo uma pesquisa de como eles se comportam, de como eles reagem, e de como é que eles conseguem voltar à vida real. E aquelas cenas nojentas lá, que eu tenho certeza que você sentiu nojo, do Justin vomitando no sapato do Clay, na cama dele, foram propositais, entendeu? Ele quis deixar aquilo lá, porque se recuperar e voltar pra vida normal, depois das drogas, não é uma coisa que não é nojenta. E eu acho também interessante comentar com você, que a atriz que interpreta a mãe da Hannah, Olivia Baker, teve o auxílio de uma mãe que na vida real perdeu o filho. Em 2013, uma mulher chamada Suzanne Thames, tinha um filho que acabou cometendo suicídio. E isso mudou completamente a vida dela, entendeu? Ela passou por uma fase muito difícil. Só que depois de alguns anos, ela percebeu que ela queria ajudar as pessoas, que ela queria fazer parte da vida das pessoas, que também perderam filhos, por causa da depressão. E por esse motivo, ela foi convidada pra auxiliar a mãe da Hannah, a interpretar a personagem nessa segunda temporada, entendeu? Ela participou das gravações, ela disse pra mãe da Hannah como ela tinha que fazer, como ela se sentiu. E a moça, né, a Suzanne, gostou muito do resultado. Ela falou que é exatamente isso que ela sentiu, entendeu? E aqui, ó, eu aposto outro like que todo mundo que tá vendo esse vídeo quer uma terceira temporada, né? Eu que recém acabei a segunda, não aguento mais esperar, mano, entendeu? É uma temporada que eu quero ver. Eu quero ver o que vai rolar. E o Brian York, que eu citei antes, que é um dos criadores e também roteirista da série, revelou recentemente que se tiver uma terceira temporada, porque vai ter, porque eu vou fazer panelar, porque vai, revelou que ele não quer envolvimento de fitas da Hannah e nem polaroids, entendeu? Ele quer terminar a história desses personagens aí. Então significa que não teremos fitas, né? Na verdade, não quer dizer. Porque ele revelou que ele não quer, mas se a decisão geral dizer que vai ter uma fita secreta, aí outros 500, né? A gente vai ter que esperar pra descobrir. E falando em terceira temporada, se inscreve aqui no canal pra não perder o vídeo que a gente vai fazer essa semana ainda sobre a terceira temporada de 13 Reasons Why, tá? Se inscreve, ativa as notificações e fica ligado no canal, tá? Me segue aí nas redes sociais pra comentar comigo o que você achou dessa temporada. Confere o último vídeo que tá aparecendo aqui do lado. Ele tá muito maneiro e você vai se divertir. E a gente se vê na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Coneta. Valeu, pessoal!